Uma nova moradora está dando o que falar no mundo do PK-XD O problema é que ela é muito parecida comigo e tem até o mesmo nome do que eu Então se você quer descobrir quem ela é, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho E olha, isso vai ter que ser uma ótima investigação Ai ai galera, hoje o mundo do PK-XD tá muito calmo Eu tô aqui na conta do clubinho do Noyla jogando com os membros atrás de uma investigação Mas por enquanto não aconteceu nada, tá muito tranquilo por aqui, ainda bem Epa, peraí, que voz é essa? Eu acho que esse lugar aqui está ótimo para eu começar o meu vídeo Peraí, o que é isso? O que tá acontecendo aqui? Noyla... Noylana? Ai, oi Noyla, que bom que você tá aqui, agora a gente pode começar o nosso vídeo juntos Hã? Ví... Vídeo? Peraí, do que você tá falando? Quem é você? Por que você se parece comigo? Ah, ué, eu sou a Noylana do YouTube, você não conhece meu canal? Ah, peraí, você tem um canal no YouTube chamado Noylana? Sim, a gente já até gravou juntos, você não lembra? Ai, meu santo Antônio, eu devo estar ficando maluco mesmo, eu acho que eu tô doido Ai, a minha pressão tá caindo Ai, calma Noyla, eu acho que você não tá muito bem, você já comeu hoje? Ah, eu já comi um milhão de hambúrguer Ah, então já dá pra gente gravar o nosso vídeo, né? Eu vou pegar aqui a minha câmera, tá bom? Ah, peraí, mas por que você também tem um canal no YouTube? Sim, o canal do YouTube chama Noylana, eu tenho um milhão de inscritos Ah, um milhão de inscritos, coisa nenhuma, eu nunca vi ninguém que tenha um nome parecido com o meu que tenha um milhão de inscritos Ué, eu sou a sua versão menina, você não lembra? Ai, meu Deus, ai, ai, deixa eu dar uma olhada bem em você, você me parece alguém que eu conheço Sério? É Ah, eu vou te mostrar alguém que parece comigo, peraí, deixa eu achar aqui na minha bolsa, tá? Aqui, olha só, olha aqui, é você, ó Ah, o espelho, é lógico, você parece comigo, é por isso que eu tô estranhando É porque a sua voz é bem familiar, sabe? Ah, sério? Nossa, então é porque a gente já conversou e você não lembra É que você é muito ocupado também, né? Você grava muitos vídeos que nem eu Ah, é lógico, tá bom, mas e aí Noylana, de onde você veio, hein? Ah, eu sou de São Paulo, é? Ah, São Paulo? Na verdade eu tava pensando que você era um extraterrestre, porque pra clonar uma pessoa e ficar tão parecida comigo, só se fosse extraterrestre Como assim clonar? A gente é quase, quase primos, irmãos Tá bom, então se você é tão parecida comigo, eu quero ver se você é rápida e igual eu na Crazy Run Ah, vamos fazer uma disputa, então você vai ver que eu sou totalmente a sua versão feminina Tá bom, se você me vencer, eu acredito Se por acaso você não vencer, aí eu vou ficar duvidando Ah, mas primeiro a gente podia comer um hambúrguer, o que você acha? Ah, você também gosta de hambúrguer... Cadê você? Ah, eu entrei aqui no robozão, cadê você? Já tá correndo, né? Ah, e eu saí, tá Ah, você também gosta de hambúrguer? Claro, hambúrguer é tudo, é demais Ai, meu Deus, eu acho que eu nunca conheci ninguém tão parecido comigo Tão parecida, né? Não é só a Muti, a Muti era muito parecida comigo Mas você ainda mais Tá vendo? A gente é a versão oposta um do outro Pera, será que nós somos irmãos? É verdade, eu acho que pode ser, a gente não lembra Qual é o nome da sua mãe? Ah, o nome da minha mãe é Maria Ah, então a gente não é filho da mesma mãe, então a gente não é irmão Qual é o nome do seu pai? Ah, o meu pai é José O nome do seu pai é José? É, o nome do meu pai é José O nome do seu pai é José? Não, é Wendel Mas tudo bem, chegou perto É, foi quase É, E e J é na mesma família É, vamos nessa corrida então Porque agora eu quero saber Se você é mesmo parecida comigo Mas eu tô pensando aqui Será que, sei lá, você não é uma prima minha? Ah, é verdade A gente pode ser da mesma família Eu posso ser sua firma de segundo grau De terceiro É, depois a gente pode fazer uma investigação Lá pro clubinho do Noiland, sabia? Ah Porque eu aprendi uma coisa chamada Árvore genealógica Que é a árvore que você vai vendo Quem passou já nas gerações da sua família É verdade A gente pode virar espião E fazer uma investigação Lá no clubinho da Noilana É, 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 como é que é? Clubinho do quê? Clubinho da Noilana Ei, você tá falando assim Nem tem esse clubinho da Noilana Você tá falando essas coisas Só vai me concentrar e ganhar a corrida de mim, né? Sua chata O quê? Como assim? O meu clubinho é super famoso Ai, ai Já entendi tudo agora Você é uma impostora Uma impostora? Como você pode falar assim? Eu sou muito famosa lá no YouTube Você tá copiando a minha maior marca Que é o clubinho do Noilana A escolinha dos espiões E a gente não gosta disso Ah, eu tenho uma escolinha das espiãs também Você não sabe de nada Hã? Você tem uma escolinha de espiãs? Sim Pode até perguntar pra minha amiga Kirana Sua amiga o quê? Minha amiga Kirana É a minha melhor amiga Você vai ver Ela vai confirmar pra você Que eu tenho esse clubinho Ai, meu Deus do céu Eu não tô entendendo nada Você tem uma amiga chamada Kirana Que, por acaso, é o mesmo nome do Kira? Quem? O Kira Meu melhor amigo Ah, eu não sei Eu só sei que... Ah, pera Você ganhou Você tá invisível pra mim Você... Você trapaceou Não trapaceei coisa nenhuma E pera Mano, você é realmente creator Seu nome é Noilana Velho, você existe mesmo Eu não acredito nisso Você é tão parecida comigo Olha só Você trapaceou Você ficou invisível Você deve ter usado algum bug Eu exijo recontagem Não Isso não é justo Vem cá Que eu tô pensando numa coisa aqui Que eu já se falou Eu não esqueci não O quê que eu falei? Você tem mesmo Uma amiga chamada Kirana Sim Ah, e se você quiser Também eu posso falar O nome do meu crush Ah, peraí Peraí O nome do seu crush É, o nome do meu crush É Gugu Gugu? É Gugu, o apresentador de televisão É Quê? Gugu liberado? Não Você tá ficando maluco? Ah, por que Por que é Gugu? É Gugu Ai, ele é tão bonitinho Por acaso o Gugu Ele parece com A Gigi Ah não, não é possível Mano, peraí Eu acho que Eu tô entendendo tudo agora Fica paradinha aí Fica paradinha aí Menina Ah, tá bom Estou paradinha Tá, deixa eu fazer uma varredura No seu corpo aqui Eu tô entendendo bem Você não veio de outro planeta Você nem veio de outra galáxia Você veio só de outro multiverso Então a teoria do multiverso é real No multiverso que você veio pra cá Você é basicamente uma menina No caso você sou eu Só que eu nasci menina em outro universo E aí segui a mesma trajetória Que coisa magnífica Você criou todas as teorias agora na sua cabeça Eu não criei nada, tá? Por acaso você nunca viu o filme do Homem-Aranha? Vem comigo Eu vou te explicar a teoria do multiverso O Homem-Aranha Ele existe em vários universos Só que em alguns universos Ele é diferente Igual você Não sei só eu Só que de outro universo Ah, eu já sei Qual que foi o multiverso Que eu saí Qual multiverso você saiu, menina? Ah, tá Me leva pra lá Eu quero conhecer a Kirana Foi o multiverso da trollagem Peraí Multiverso da trollagem? Isso mesmo Não tem noilana nenhuma Eu só estava tirando uma com a sua cara Pra você ficar confuso Meu Deus do céu Era a Juliana o tempo todo E ela enganou não só a mim Mas também a Wallison Que é da escolinha dos espiões E um dos ótimos espiões que eu tenho Como isso foi possível, mano? Meu Deus do céu Juliana Era você o tempo todo Eu não acredito nisso, cara Você estava fingindo que era eu menina E você me imita muito bem E sua roupa Bota aquela roupa de novo pra ver Cadê? Ah, peraí Você gostou da noilana, né? Olha só Mano, que roupa legal Realmente Você ficou muito parecida comigo Só o tom do cabelo Que tá um pouco mais claro Mas tipo Se eu fosse menina Eu com certeza seria assim Ah, eu espero que você tenha gostado Dessa trollagem, noilana Igual os meus inscritos Que eles deixaram bastante gostei Aqui no meu canal Então foi muito divertido Eu não ganhei Gostei coisa nenhuma Eu achei que pela última vez O multiverso ia ser aprovado no PKXD Você já pensou, Juliana? Se tivesse o multiverso A gente ia ter Outro admin Outro glitch Outro linda Ia ser muito mais legal É verdade Ia ser a admina de verdade O glitch Ia ser sensacional Fala sério, noilana Ia ser sensacional Nossa, você mudou até o nome, cara Meu Deus Vocês estão apelando Essas trollagens, viu? Olha É, é os trocos A vingança O que é seu está por vir, noilana Você acha que trolando a gente Você não vai receber troco nenhum, é? Ha, mas agora é você que me trollou Então, se prepara Toma essa Toma essa Calma, calma, noilana Não, calma aí, não Não precisa ficar tão brava assim, ei Ah, se você fosse a noilana mesmo Você saberia que agora eu vou te trollar Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Obrigado.